Oi galera, mais uma vez com vocês aqui no meu canal Aprendendo com a Déia, hoje vou ensinar pra vocês a receita do bolo de fubá cremoso, a pedidos aí especial do pessoal de Maringá. Quem assistiu o vídeo vai saber quem pediu esse bolo aí. E aí quem gostar do vídeo não esquece de deixar um like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí embaixo pra tá recebendo sempre notificações quando tiver novos vídeos. E os ingredientes, anota aí agora o que vocês vão precisar. Vão precisar de 1 litro de leite, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar, 100 gramas de coco ralado, 1 colher cheia de sopa de fermento em pó, 2 colheres de farinha de trigo, 1 xícara e meia de fubá e 2 colheres de sopa de margarina. Eu usei essa colher aqui como medida pra margarina. E usei essa xícara como medida. Mas eu dou uma dica pra vocês. Igual a minha sobrinha outro dia tava fazendo o bolo e ela tava na dúvida que ela pegou a receita da internet e disse que era xícara. Ela falou, tia, mas qual xícara? Eu falei, então xícara tem vários tamanhos. Então quando você for fazer, se a receita é em xícara, escolhe um tamanho de xícara e pode fazer a receita inteira com aquela xícara. Você vai estar usando todos os produtos numa quantidade certa, não vai ser uma xícara, não vai ter erro. Se quiser usar copo, já teve receitas que eu peguei e usei o copo, também não dá erro. Você não pode, é, coloca uma xícara dessa de açúcar, daí o fubá você pega outra xícara pra medir. Então sempre pega uma medida e usa pra receita inteira que não vai ter erro. A mesma coisa da colher. A forma untada já, untei com óleo de soja normal e passei a farinha, tá? E agora eu vou bater tudo no liquidificador. Então enquanto eu estiver batendo aqui, eu não vou ficar falando, porque tem muitas reclamação que eu falo na hora que tá batendo e a pessoa não escuta. Então agora eu só vou pôr os ingredientes. Assiste o vídeo inteirinho pra vocês poderem estar anotando os ingredientes. Depois eu vou falar mais uma vez. Enquanto você vai pondo, você vai falando. É, eu tô colocando um litro de leite. Os três ovos, que não tem sequência certa pra bater não, gente. O açúcar. Duas xícaras. O fubá. Uma xícara e meia de fubá. Duas colheres de sopa de farinha de trigo, sem fermento. A margarina, pode ser com sal ou sem sal. Duas colheres de sopa, já em temperatura ambiente também. O ovo também já tava em temperatura ambiente. Sem gramas de coco ralado. Eu vou bater isso aqui bem batido. Depois que isso aqui tiver batido, que eu vou tá acrescentando o fermento em pó. A margarina, pode ser com sal. A margarina, pode ser com sal. Não fiquem com medo, que é assim mesmo. É essa água mesmo que vai pro forno. E o fermento não tem necessidade de bater um monte, tá gente? Nossa, fica até estranho, né? Quem fala que vai ser romboso daqui? Vou pôr assar no forno elétrico. Eu coloquei lá o timer pra 60 minutos, né? Uma hora. Na temperatura de 120 graus, só a extensão de baixo acesa. Aí eu vou marcar o tempo que ele vai ficar, só com a extensão de baixo acesa. E depois eu vou desligar de baixo e ligar de cima pra dourar. Daí eu volto mostrando pra vocês o tempo certinho que o bolo assou. Mas pode ser assado no forno convencional a gás também. De preferência sempre a 120 graus. E esse bolo vai em média uma hora pra assar. Galera, voltando aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o bolo de fubá cremoso. Olha lá, dá pra ver a camada certinha em cima o creme. E no fundo, a camadinha de fubá. Olha isso aqui, ó. Viu? Ele separa um creme. Aqui ele tá quente ainda. Cortar ele depois de frio é melhor. Fica em cima uma casquinha crocante. E fica o creme certinho. Pra quem gosta, ó. Super cremosinho, gente. Muito bom. Então ele ficou no forno uma hora e dez minutos. Uma hora com a extensão de baixo acesa. Aí eu desliguei a de baixo e liguei a de cima só pra dourar. Ficou dez minutos no dourador. E assim que ficou o nosso bolo cremoso de fubá. Então pra quem gostou aí, não esquece de deixar aquele like. Compartilhar aí nas redes sociais. E se quiser fazer parte do grupo de culinária que é específico sobre o fermento de litro. E os outros fermentos que tem aí no canal. Sejam bem-vindos. Mas antes de tudo, assista os vídeos do fermento inteirinho. Pra depois vim tirar as dúvidas, galera. E as receitas agora. Quem quiser pegar a receita, assiste o vídeo. Não deixo mais na descrição. Que tive muitos problemas com as receitas. Deixando escrita. Um que é em medidas. O outro que é em peso. Então complica muito. Então agora, assiste o vídeo e pegue aí o passo a passo e a receita. Então, esse é o nosso bolo de fubá cremoso. Uma hora e dez minutos no forno elétrico. Uma hora com a extensão de baixo acesa. E dez minutos com o dourador. Beleza? Pra quem gostou aí, não esquece de deixar um like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.